Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch, vamos falar sobre mudanças em heróis. Na última atualização, né, que chegou terça-feira com o novo evento, a gente teve modificações em vários heróis que estavam em teste no PTR. O Lion fez um vídeo mostrando todas as mudanças pra vocês, mostrou o patch note, né, onde é a lista de todas as mudanças que vem na atualização. Porém, a Blizzard, ela acaba fazendo um patch note sempre incompleto. Eu não sei o motivo, eu não sei o porquê, mas ela trabalha muito mal nessa parte de informar as mudanças em heróis, mudanças no jogo. Porque sempre a gente encontra alguma coisa depois que eles não colocaram na lista. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje, porque o Hanzo, ele recebeu uma modificação no seu Scatter, né, que é a habilidade que vai ser retirada com o rework. Porém, ele recebeu um buff nessa habilidade agora, nessa atualização. Pra quem não sabe, o Scatter, né, ou a flecha dispersora do Hanzo, ela tem o cooldown de 10 segundos. Você usa ela e espera 10 segundos pra usar novamente. E nesse patch, ela teve modificação no seu cooldown, passou de 10 pra 8 segundos. Isso é um buff bem grande, porque o Scatter, ele é uma habilidade muito poderosa e que dá um dano absurdo. Então, você reduzindo 2 segundos, né, dessa habilidade, torna o Hanzo muito mais forte e o dano que ele vai causar vai ser maior num longo período de tempo. Mas daí você deve estar pensando, né, mas White, não é meio estranho eles estarem buffando o Scatter, sendo que vai ter um rework esse mês que vai colocar no PTR a nova habilidade do Hanzo, que é o tiro rápido? Bom, eu concordo com você, é bem estranho a Blizzard ter dado esse buff, sendo que vai chegar uma nova habilidade agora, né, na verdade duas novas habilidades agora esse mês no PTR. Pra você que não tá informado ainda, né, o Hanzo vai ter uma nova habilidade que vai substituir o Scatter, porque a Blizzard acha, né, que essa habilidade de flecha dispersora é muito roubada. Você dá um dano absurdo, por exemplo, num tanque, você consegue matar um Reinhardt, uma oriça, em apenas uma flecha. Então é só você atirar no pé do tanque que você vai acabar com ele, e eles acham isso meio injusto, na verdade muito injusto pelas palavras do Jeff Kaplan e sua equipe. Então eles vão colocar uma nova habilidade que é o tiro rápido, a gente até já fez vídeo aqui no canal mostrando pra vocês o concept art, né, já mostrou como é que vai ser. O Jeff Kaplan falou que vai chegar esse mês de abril, né, a habilidade no PTR pra gente testar. E além dessa habilidade, ele também já tinha revelado pra gente que o Hanzo vai ter uma habilidade de escape, que ele vai poder dar um salto pra qualquer lado, pra usar pra escapar da teamfight, pra sair da teamfight mais rápido, ou pra entrar também. Então fica aí a informação. Aliás, quando sair, né, essa habilidade no PTR, a gente vai trazer aqui pra vocês testando, mostrando as habilidades, fazendo uma análise do que a gente achou, se achou muito forte, se achou muito fraca, se ficou melhor ou não, a gente traz aqui pra vocês. Porém, esse vídeo aqui, somente para mostrar pra vocês que ele recebeu esse buff, né, scatter, esse buff estranho, né, de 2 segundos no cooldown, então agora ele dá mais dano, ele vai aplicar um pouquinho mais de dano, porque vai poder usar a scatter um pouco mais rápido. Comenta aí o que você achou dessa mudança da scatter, comenta aí se você acha que faz sentido eles buffarem, se não faz sentido, se você acha que vai ficar melhor, vai ficar pior, você já testou isso? Comenta aí, vamos debater junto nos comentários. Lembrando, galera, não esqueça de se inscrever aqui na Central se você for novo, e também ativar o sininho de notificação, assim você vai ter todas as novidades de Overwatch e também de outros jogos, sempre muito rápido aqui no canal, ok? Bom, tô indo nessa então, até mais, fui! Bom, tô indo nessa então, até mais, fui!